E aí galera, beleza? Aqui a gente tá falando é o Panda, sejam bem-vindos a mais um vídeo Manos, já que vocês pediram dicas pra pegar Como pega montaria, onde pega Vou falar aqui pra vocês É bem facinho, mano É porque tem gente que ainda não conhece o jogo Então não tá ligado Você vem aqui no mapa Abriu o mapa, vem aqui em monte Tá ligado aqui, ó Aqui a gente já, a gente correu atrás aqui, mano A gente pegou, é... Pegamos tigre Pegamos, é... Piteiro Pegamos a Fenix do World Boss, tá? Também, então Quem não tá no clã, mano, entra aí no clã, velho Império, só entra lá, mano Nível 25 você já pode entrar Deixa eu até aceitar aqui uma galera, ó Nível 25 você já pode entrar E mano, vamos aí, vamos pegar tudo Vamos ficar em top 1, mano Vou falar aqui pra vocês Vocês vem aqui no mapa Abre Vai ter aqui a lista Gigante Vai ter esse tempo, esse tempo aqui É... Quanto minuto Quanto tempo que vai demorar Pra ela aparecer Tipo, o lobo 9 minutos Outro lobo Foi mal, galera Outro lobo É... Urso, quer dizer 30 minutos Então tem esse tempo E a gente tá aqui no deserto Porque no deserto tem... Só o deserto tem um tigre Eu tô aqui com... Tava na calca aqui com um dark Com um noobzinho Com um prissilage Com um baraca Que todo mundo aí salve, mano A gente conseguiu pegar a fênix No world boss Estratégia aí de time A união sempre, mano A união sempre dá certo, velho Vou falar aqui Bem, galera É issozinho É rapidinho, galera É só isso Você vem aqui no mapa Olha aqui Pegou Botei até aqui pra ir Mas não vou lá A gente conseguiu Tem uma galera ainda Que não tem uns bichos A gente vai correr atrás Pra dar pra essa galera Que ainda não tem Pra todo mundo ficar com Forte aí na guild Pra guild ficar top 1, mano Então é isso aí Vou mandar um salve pro Darkus Pro Príncipe Pro Noobzinho Que, mano A calca, gente Perfeita A nossa calca que fez Conseguimos pegar um monte de bicho E é isso aí, mano Vou dicar rapidinho Qualquer... Quiserem mais dicas De alguma coisa, mano Só chamar Pede aí nos comentários Que eu vou fazer um vídeo Ensinando Explicando certinho Que eu já entendo Algumas coisas do jogo E tô aprendendo ainda Bom, é isso aí, galera Ficar com o vídeo por aqui Falou Até o próximo vídeo